Começa agora o Aventurando, seu podcast de jogos analógicos, falando de RPGs, board games e card games. Apresentação, Rafael Amon e Márcio Moreira. É exatamente isso, nós estamos aqui para trocar a ideia do principal evento de jogos analógicos do país, o Diversão Offline, que foi semana passada e já deixou muitas saudades. E nós trouxemos convidados, mais do que importantes, convidados que fizeram a diferença na nossa estadia em São Paulo. Boa noite, Márcio, como é que você está? Boa noite, pessoal, boa noite, galera desplugada do mundo digital. E é altamente saudosa pelo evento maravilhoso, pelo tempo que vivemos. Sempre teremos o DOF, não tem um pequeno negócio, sempre teremos Paris, sempre teremos o DOF. É verdade, e eu especialmente sempre terei o Bar Antifa Quasi Dungeon de São Paulo, com o Diego Bacinello. E aí, Diego, como é que você está? É, mas você não dormiu no mesmo chão geladinho? Que Rafaão! É verdade, é verdade. Mas eu dei o meu primeiro autógrafo em seios, em Rafaão Araújo. Como vocês estão? Por favor, apresentem-se aí e falem aí, Diego, como é que você está? Depois, Rafaão, tamo junto. Salve, galera. É, velho, o Ramon tem uma... Ele criou uma mítica em volta dos bares que eu escolho. Ele não gosta de nenhum deles. Isso, na real, eu acho que ele gosta tanto que ele não quer admitir. Então ele inventa essa ficção dele aí, essa narrativazinha dele. Saia de negócio de narrativa, rapaz, vem pro OSR. Olha que eu vou te mascarar nesse episódio de hoje, hein? O negócio é narrativa emergente, rapaz. Tamo no boteco, o boteco acontece, uma um pro outro, aí tropeça no sujeito, arruma um amigo, é isso aí. Fato. Prazer, Zasso, tá aqui, velho. Obrigado. É nóis. Tamo junto. E falta você, Rafaão. Apresente-se aí por gentileza. É nóis aí, agora hoje. Vamos trocar uma ideia desse DOF aí. Depois de 13 anos sem botar o pé no evento, esse aí foi pesado. Fazia tempo que eu não bagunçava tanto na minha vida. E eu não divertia tanto na minha vida. Até eu cheguei na minha cidade com a garganta machucada, não é inflamada, é machucada. Assim, machucado. De tanto gritar, falar alto, tomar dúvidas. Quatro e meia da manhã, eu numa esquina de rua. Quando já se viu isso? Há quanto tempo que isso não acontecia na vida de um pai de família, né? É, cara. Foi isso. É sobre isso. Como dizem os jovens indígenas, é sobre isso. Mas eu decidi, obviamente, chamar vocês aqui porque são meus amigos, né? A gente conviveu muito junto. Mas um dos grandes motivos é que eu acho que nós quatro tivemos experiências muito individuais e exclusivas. Que acho que dá pra ilustrar muito esse episódio. E aí a gente vai também trocar ideia com a galera do chat. Galera do chat que quiser falar. Vocês vão aparecer aqui embaixo, bonitinho. A letra de vocês e quem estiver lendo. É, porque eu, por exemplo, né? Eu fui, depois de muito tempo como imprensa. Nesse DOF agora, eu fui pela primeira vez como palestrante. Uma parada que eu nunca tinha feito no DOF. Foi a primeira vez, experiência única. E fui também como produtor de conteúdo pro DOF.com. Que foi a prévia que teve do Diversão Offline. Na quinta-feira, só pros produtores de conteúdo. Isso pra mim foi novidade. Vocês, por exemplo. O Diego, eu sei que foi pela primeira vez como editora. Primeira vez como lojista. Primeira vez sendo stand. O Rafão, primeira vez no DOF como grande autor de RPG. Que deu o melhor discurso no palco do DOF. Né? O Márcio foi pela primeira vez como quase morador de São Paulo. O Márcio agora tá... Tu foi local. Você pegava, não. Eu vou pegar o trem. Depois do trem eu pego o metrô. Estou em Barueri. É verdade. Né? Então, temos essas características aí individuais. Então, vou começar puxando aí do Diegão. Diego, como é que é ir pela primeira vez num DOF? Tendo editora, lançando livro. Conspirações que tava lá pra galera vender. Autografar, né? Com os autores e tudo mais. Você já tinha ido, obviamente, com produto de conteúdo e tal. Mas essa experiência do DOF 2023 foi a primeira. Sim, foi um caos do caralho. Quando a gente conseguiu pegar lá um pedacinho de chão. Dividindo com o pessoal da RPG Planet, né? A gente pegou, conseguiu o espaço. Aí surgiu a oportunidade de dividir com eles. A gente dividiu. E, cara... Foi um caos. Porque é o primeiro evento que eu faço na vida fazendo isso. Né? Eu tenho amigos meus que já fizeram CCXP e tal. E eu tava lá. Fui lá olhar. Pessoal de Art Style e tal. Mas eu não tinha ideia do trabalho que dá. Porque... Eu vou parafrasear um brother, o Felipe. Que ele falou assim, cara... Pessoal que vai subir com um foguete pro espaço. Pessoal que vai fazer uma operação cerebral. Faz checklist. Faz um checklist pro seu próximo evento. E foi justamente isso, cara. Porque a hora que você pega as caixas... Você acha assim que tá tudo bem na noite anterior. A hora que você pega as caixas pra ir pra lá... Você começa a lembrar de coisa que você esqueceu. E coisa besta. Tipo, tagzinha com o preço do negócio que vai ficar ali na frente do... Do negócio. Por exemplo, quem vai fazer a panfletagem. Quem vai... Sabe... É uma série de coisas que você esqueceu. Eu comecei pelo caos porque o caos foi marcante. Mas, bicho, tá lá. Além de extremamente cansativo. É muito legal. É muito legal. Porque, assim... Eu não tava só como editor. Infelizmente, o Estevano não conseguiu vir. Por conta de um problema de saúde. Então, eu tava lá. Não só como editor. Mas também representando... Representando o... Conspirações, né? Então, é muito legal, assim... Você ver o pessoal chegando... A primeira venda é a coisa mais legal. Porque você acha que não vai vender nada, né? Você fica assim... Cara, eu vou investir mal grana aqui. Será que vai dar certo? Será que vai dar certo? A primeira venda, eu lembro, foi um negócio de 10 reais que a gente vendeu. Eu nem lembro que foi. Vendeu, eu falei... Pô... Já recuperei aí uma parte do investimento. Mas aí o pessoal começou a chegar, e chegar, e chegar, e chegar, e chegar. E teve um momento que tava muito movimentado. Tinha gente esperando pra poder ouvir o pessoal falando. E, assim... Eu tenho que fazer... Tenho que falar... A gente... Não foi sozinho, naturalmente. Eu tava com mais quatro pessoas. Que eram o Pedrinho, da Diário Macabro. Foi lá dar uma força. A Cassanches, a esposa do Lobo Loss. Que foi lá dar uma força também. Ajudar a gente. O Rafão e o Paulinho Gersh, que estavam lá. Tipo, eles estavam aqui em casa pra poder ir pro DOF. Mas chegaram lá e botaram o avental de vendedor, bicho. Vixeira a camisa, cara. O Paulo tava panfletando na entrada do DOF, velho. Irmão, teve hora que eu vi os caras vendendo. Eu falo assim, eu vou dar um passo pra trás. Pra não atrapalhar. Entendeu? Porque os caras têm uma disposição. Uma facilidade de argumentação que me falta. Então eu falo assim, eu vou dar um passo pra trás e vou ficar aqui tentando aprender alguma coisa. Grande parte do sucesso desse evento se devem a essas quatro pessoas. É, cara. As pessoas fazem muita diferença. E aí vou puxar pro Rafão essa pergunta. Porque acho que pro Rafão, especialmente, as pessoas fizeram mais diferença pra você, né, no Rafão. Era a galera que você produzia RPG junto há anos. Cada um em um estado. A pessoa acaba virando teu brother, né? Teu parceiro de criação de conteúdo. Mas fisicamente vocês nunca tinham estado no mesmo local. Pra dar um abraço, trocar uma ideia e tudo mais. Então eu acho que pra você, essa sensação de estar ali ao vivo com uma comunidade que você não tinha oportunidade de ver aí há muitos anos, deve ter sido... Quando eu ouvi o post dele falando que há 10 anos que eu esperava esse encontro com o Valpasso, eu... É, velho. 10 anos, velho. Que isso, brother. Pois é, as pessoas esquecem, às vezes, um pouquinho do quão ruim é estar fora do eixo ali, sacou, do eixo sudeste. E é longe. É realmente longe. E eu tô longe de aeroporto. É difícil. Enfim, tem nenhuma complicação. E, cara, parece que tem coisas que acontecem quando tem que acontecer, né? Quando você acredita nessas paradas. E aí casou, na produção do Brevo. Trâmico com o Diegão, que foi incrível pra lá com a Luz Negra, sacou? Vendei o livro com todo o prazer do mundo, apresentar. Primeiro porque eu sou fã do material. Eu sou fã do que eu sou amigo dos autores, sou amigo de Stéfano, desde a adolescência. Ficou com o Diego já há uns anos, então pra mim é muito fácil estar ali falando da parada. E, cara, metade dos meus amigos estavam lá no DOF. Só que foi gente que eu nunca vi. O Diego eu conheci há três meses, então nem o Diego eu conhecia. Nos encontramos há três meses, né? A gente tinha se conhecido. E, cara, foi emocionante, porque eu fui recebido, igual que eu falei lá no discurso lá no DOF, lá que rolou. Parecia que eu tinha tomado uma com os caras semana passada. Sabe, quando teve gente que veio me encontrar, que tipo, putz, mano, eu vim no evento pra te ver, queria ver você. O cara te abraçar apertado, igual amigo, assim, de infância. Você fala, mano, de onde isso? A conexão com nós quatro tivemos, saca? Você falou assim, mano, parece que eu conheci esse maluco há mil e anos. Então, cara, foi impactante. Eu voltei pra casa chorando. Eu chorei dentro do ônibus, de felicidade. Sabe aquele momento que você chora assim, de felicidade? Passando as fotos e lembrando de uma férias da hora. Eu tive essa sensação de umas férias incríveis, assim. Então, tipo, encontrar com a galera no DOF, a galera que eu acompanho, que eu leio, que eu escrevo, que eu jogo. Tipo, eu tive amigos meus bucaneiros que conheceram através de mim e hoje são padrinhos de casamento. Nossa. E os caras foram no evento pra me ver. Então, tipo assim, cara, é a conexão da vida, né? Tipo assim, independente se é o RPG, é a conexão da vida. Você tá encontrando uma pessoa que você conheceu lá virtualmente e ir lá te dar um abraço, te prestigiar o trabalho. Ele falou, ó, mano, na moral, eu te acompanho aqui, uma cota aqui, ó. Tô aqui no apoio. Parabéns pelo livro. Te dou um abraço, te dou um beijo. Deixa eu tirar uma foto com você. Teve gente que ficou esperando, ó, lá fora do estande. Ou esperando eu, ou esperando o Diegão. Se fosse o Estefano te esperando o Estefano pra tirar uma foto. Ainda fiquei alugando, Rafa, uma hora e meia fora do estande. Pelo amor de Deus, né, Rafa? Caramba, a gente esteve lá fora. Então, Ramon, de verdade, ó, falo e falo novamente. Vocês são peças principais, assim, importantíssimas disso tudo. Mas está entre os melhores dias da minha vida, mano. Eu lembro do Doff. E vai ser difícil conseguir, talvez, superar isso. Porque, cara, foi impagável. Foi impagável. É, velho. E eu, inclusive, acho que eu falei pra vocês lá dentro uma frase do Márcio. Antes de começar, né, o Márcio nem tava. Que o Márcio fala quando, né, a gente volta, sai do mundo real. E depois a gente vai voltar a ser caixinhas numa tela do computador. Né, é quase a despedida do Chaves em Acapulco. Então, todo mundo em volta da fogueira. É, eu sempre falo isso. O Thiago Rosa, ele fica por conta comigo. Ele ficava muito afetado. Porque todo Doff, quando terminava aqui no Rio, falava assim. Falou, galera, agora a gente volta a ser caixinhas na tela dos nossos computadores. Aí o Thiago, desgraçado, toda vez, tem que falar isso. Parece que eu tô ouvindo música triste no fundo. É, mano, pra mim, é o final do Chaves em Acapulco. Todo mundo na fogueira, né? Boa noite, dona Florinda. Boa noite, Chavinho. Porque é foda. Porque, assim, quando você tá lá e o evento tá terminando. E aí, acho que eu afomei o sentimento de você tá no ônibus voltando pra casa. Tipo, tu tem, tu sabe que foi uma parada foda, assim. Foram dias que você tava ali com a galera, com a comunidade. Que você não tem a oportunidade de estar todos os dias. E que, porra, é difícil de você repetir pelo menos uma vez por ano. Ou pra galera que vai vir, Rafão e Diego, tá querendo trazer por iniciativa RPG. Que vai até agora, dia 15 de julho, aqui no Rio. Mas, quando não tem esses eventos rolando, assim. A oportunidade é o de versão offline. Eu queria morar, outra fase do Márcio. Eu queria morar na... Que todo mundo morasse na mesma rua. É, eu chamo todo mundo que eu... Assim, que eu começo a criar um vínculo um pouco maior de amigo de infância. Agora você é meu novo amigo de infância. Eu queria que vocês morassem na... Que a gente morasse na mesma rua. Então, Marcelo, faltou você. Que, por exemplo, os DOFs de São Paulo. Foi teu primeiro, não foi? Teu primeiro DOF de São Paulo? Meu primeiro. Foi o primeiro DOF de São Paulo, cara. Precisei esperar virar quase um morador de São Paulo. Que nem você falou. Pra eu poder ir pra São Paulo. Mas não foi... Esnobice. Não sei que existe essa palavra, não. Teve a pandemia. Teve outras questões também. Teve questão financeira. Quando mudou do Rio pra São Paulo, rolou algum problema também comigo. Eu não sei o que houve. E agora calhou. Deu... Deu o Vitor. Eu perdi aquela ativação que você foi lá fazer com... Com Afonso Solano, com o Didi Braguinha. Daquela vez lá. É, naquele DOF do lançamento do ID. É, DOF do lançamento do ID e tal. Mas tava lá no lançamento do Breu. É verdade. Cê tava nos primórdios da luz negra, editor. Não é? Quando todos lembrarem que... Quando tudo for Breu, lembrarem desse dia, vão lembrar que eu estive lá. Em breve, que eu tira Breu. E, cara, foi muito bacana. Porque eu fiz um negócio depois... Que eu não faço desde moleque. Que era... Entrar pra madrugada dentro jogando RPG. É... Falando de RPG. É... Lá no Diversão... Durante o evento, eu tive um impacto... Assim que eu cheguei... Meio doido, assim. Que eu parecia que eu tava me sentindo numa Bienal. Eu falei... Caramba, cara. Porque eu vim do Rio... Deu um gap. Pum! São Paulo. Quatro anos depois. Né? Quatro ou três anos depois. Eu acho que eu peguei... Foram três edições no Rio, né? É, 2015, 2016 e 2017. É bom dar SPF Ground pra galera que não tá ciente. É, o Diversão Afinal, ele nasce no Rio de Janeiro, né? Inclusive, ele já nasce grande. Ele nasce um evento que aconteceu no Centro de Convenções Sul América, no centro aqui do Rio. Pra quem não conhece, é um dos maiores centros de convenção que a gente tem aqui na cidade do Rio de Janeiro. Com uma estrutura que a gente não tava acostumado a ter para eventos de jogos analógicos aqui. É, um centro de convenções muito grande, climatizado com ar-condicionado, as cadeiras com estofado, mesas com toalha pra você jogar, os estandes todos já bem arrumados. Então, aquilo ali chamou uma atenção muito grande pra quem viu em 2015. E ele vai crescendo ao longo dos anos, né? Em 2016, muita gente que eu conheço do meio do RPG que não quis apostar no evento em 2015 porque era um evento que cobrava ingresso. Aí, aqui no Rio, a gente só tinha os eventos menores, que eram os encontros que você tem... Porque rolam mensais, né? E tal, que você não paga ingresso pra entrar. E a galera não entendeu a proposta do Diversal Offline como uma convenção, como uma feira de jogos, né? Por que pagaram ingresso pra ir? Muita gente não foi na primeira edição. E aí, muito pelo boca a boca de quem tinha ido, elogiando como é que tinha sido o evento e tudo mais, vai na segunda edição, em 2016, e aí o evento começa a crescer cada vez mais. 2017, se não me engano, ele já fica muito grande aqui pro Rio. A logística, obviamente, pro Rio é mais complicada pra São Paulo, né? Gerenciamento de estoque, especialmente quando a gente tá falando aí de grandes editoras, sei lá, pegando uma Devir, uma Galápagos, que normalmente já estão em São Paulo. Então, a demanda mercadológica levou o evento pra São Paulo. Acho que no primeiro ano que teve Rio e São Paulo, se não me engano, foi em 2017. Não foi em 2017 ou em 2018? Em 2019, só teve uma vez. Que teve os dois juntos? Só teve uma vez. Teve 2018 aqui em São Paulo, aí teve 2019, que a gente ficou no Rio lá, resenhando, e aí em 2020 já não teve mais. Isso, aí já migrou de vez pra São Paulo. E aí ficou em São Paulo, e agora em São Paulo ele também vai crescendo, né? Aí a gente teve o período de pandemia, depois do pandemia, que teve a versão online do DOF, né? Mas como feira, ele volta no ano passado, e do ano passado pra cá, a gente já vê um outro crescimento. Em São Paulo ele acontece no Promagno, outro centro de convenções também muito confortável, com muita estrutura em São Paulo. Dessa vez no espaço maior dentro do Promagno, porque a gente pegou o primeiro andar todo, né, ali embaixo. Se consolida como a maior feira de jogos analógicos da América Latina, crescendo cada vez mais. E aí a minha impressão, acompanhando essa evolução, eu fui em 2015 e fui agora, né? O jogo estabuleiro tinha um grande espaço, espaço muito maior do que o RPG em anos anteriores. Desde o ano passado, e esse ano principalmente, eu vi uma presença muito forte do RPG lá dentro do Diverse Offline, estruturado não só pra vender, mas como pra demonstrar todas as editoras que estavam lá. Tinham mesas, bastante mesa disponível pra quem quisesse jogar. Não só as editoras grandes, por exemplo, a New Order tava com um stand gigantesco. Mas lá o corner, onde estavam as editoras pequenas e a galera indie, por exemplo, onde tava Luz Negra, RPG Planet Press, tinham mesas disponíveis na frente. Faziam U, né, um formato de U. E no meio desse formato do U, tinham mesas e cadeiras disponíveis pra galera jogar os jogos dessas editoras. Então, como organização, cara, eu acho o Diverse Offline vai se aprimorando a cada ano. A Fernandinha, começou, né, Fernanda, o Alexandre e o Alan, sempre muito atenciosos, sempre muito profissionais. E agora que tá com a Fernandinha de frente como head, cara, cada vez se aprimorando e dando show. E isso é uma parada muito maneira de ver essa evolução do Diverse Offline como evento. Brother, como lojista, eu vou te falar que a organização dos caras é excelente. Excelente. A gente não teve um problema de desencontro, de discendice, excelente, cara. E assim, coisas que, problemas que surgiram lá, a gente resolveu lá mesmo, meio que na hora e tal. Mano, excelente mesmo. Cara, assim, é... Então, o que eu tava falando, a impressão que eu tive quando eu cheguei lá... Primeiro, impressão de evento foi essa coisa assim, caramba, agora é uma convenção, saca? Antes era uma feira, saca? Uma feira que precisava colocar umas atrações. Você lembra que o primeiro que eu fui tinha até um negócio de carnaval nerd? Você lembra disso? É, teve uma banda trocando carnaval nerd. Cacando e coisa e tal, porque eles tiveram que botar um monte de coisa dentro, assim, pra poder ver se, sei lá, não precisava, mas... Aí depois foi, não, a gente não precisa de nada disso e tal. E, como eu disse, eu não tive na ativação do D&D, mas mesmo no ano que teve a ativação do D&D, esse ano que não teve nenhuma ativação de nenhum jogo especial de RPG, eu senti muito forte também a presença do RPG enquanto produtos, sabe? Fazendo presença ali, vários estandes e canais lançando seus produtos. E de público, eu tive uma clara impressão, a impressão que eu tive, assim, é de que o povo de São Paulo, ele deve olhar, assim, no final de semana, o que que tá rolando na cidade hoje? Que é o que tinha de gente que comprou na hora, que apareceu lá, viu o colher, vamos ver o colher, vamos entrar aqui, vamos jogar. Vamos jogar, a gente que tava ali mesmo no carimbinho, sabe, no carimbinho dos três carimbinhos pra ganhar um desconto pra comprar o jogo? A gente saindo de mala com jogo de board game, com jogo de RPG, com o pessoal indo lá, carimbinho, 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 vamos pro outro estande, carimbinho, carimbinho. Porque esse não é nosso perfil, não é. Eu fiz dois carimbinhos pra poder ver se eu conseguia três pra poder pegar um desconto no jogo, eu fui lá dar uma chorada, falei, olha só, tô tentando cobrir o evento, dá pra quebrar o gado do terceiro carimbinho aí, eu poder rolar o dadinho pra pegar um desconto? Porque eu não vou ter tempo pra jogar o terceiro. Eu já joguei os outros dois na pena, em joguinho bem curtinho, só pra poder pegar os carimbinhos. E aí a mulher olhou pra mim assim, tu não é do perdido no play? Eu me senti, né? No site, no estande da Galápagos, eu comprei um joguinho pra minha filha ali, eu falei, pô, vou rolar o dado, eu rolei um, um. Que bom, hein? Tá aí, tu gastou a sua sorte na rolagem de carisma, porra. 10%. Fez assim, 10%. Aí, uá! Yes! Isso aí, isso é o mestre marmelheiro atrás do escudo, tá? Burlou, burlou total, burlou total. Essa foi minha assinatura, né, amigo? Que você teve aí, assinatura no Rafão. Esse foi o momento, o momento blogueirinho. Falando na assinatura, Rafão, você ia falar, né? Então, manda lá. Cara, eu ia falar aqui o seguinte, primeiro que eu não tava com disposição pra ir, eu não acreditava que era possível. Quando você fica muito tempo sem fazer uma coisa, você esquece que é possível, saca? E aí eu troquei uma ideia com o Diego, o Diego falou, não, você vai vindo. Eu falei, não, não vou, é cara, é fora de mão. Mas eu falei, não, você vai vindo. E aí o Diego abriu a vaquinha. E a galera da Câmara Obscura, o Edu, o Putzman, a galera chegou forte, chegou firme. Então, eu queria agradecer de coração a galera que ajudou, que apoiou. Teve gente que, Putzman, sei que tá difícil pra todo mundo, mas teve gente que fortaleceu pra caramba pra isso poder acontecer. E, cara, chegar de cara no evento, já olhar aquele monte de gente lá de fora, aquela estrutura, assim que eu entro, um monte de rosto conhecido parecia que eu tava indo pra um show. E aí eu tomei com o Edu Caetano, tomei com o Luiz do Lampião, daqui a pouco tomei com o outro mano. E assim que eu cheguei no evento, eu encontrei com o Jorge de longe, foi tipo cena de filme, assim, ele veio correndo assim, pulou em mim, e o Jorge é leve, né? Então ele pulou, segurei ele aqui, como se não fosse nada. Então, cara, foi muito louco, mano. Cara, ver o nível da estrutura, transmissão ao vivo, sacou? Algumas celebridades que trabalham com board game, a galera tava lá, uns caras de TikTok, que falam de RPG, tem um fortão que fala de bodybuilder e RPG. Ele tava lá. Caraca, tem bodybuilder e RPG? Pô, tinha vários fortão lá, velho. Caraca, mas eu, às vezes eu me impressiono, eu acho que eu acompanho a comunidade produtora de conteúdo RPG. Às vezes eu descubro a galera gigante que passa abaixo do radar, velho. A gente precisa fazer alguma coisa maluca. Chamar pra trocar uma ideia, né? Porra. Muita gente nova, que eu não faço ideia quem seja, tipo, eu tava um tempo meio fora do circuito, então uma carambada de canal que eu nem conhecia, que a gente teve presente pra falar do prêmio e pá. E aí, cara, é muita gente falando, muita gente produzindo, muita gente consumindo e muita gente legal. Então foi, cara, foi uma experiência da hora pra caramba, sabe, velho? Encontrar com a galera, sentar pra conversar. E outra, agora eu lembrei, o Diego falou que como lojista e eu como... Autor renomado. Não, cara, você fala assim, como um consulto, como visitante, cara, o evento daquele, o banheiro tava impecável, o evento todo. Tinha água gelada, eu, sabe, a gente saiu pelos fogos, o deputador ali, os seguranças, todo mundo de boa, tratou a gente, dei pra caramba. O evento não tinha, um lixo pelo chão, uma sujeira pelo chão. Então, cara, tem que profissionar, tem que profissionalizar mesmo, sacou? Tem que levar o pessoal pro lugar. porque, cara, você quer levar a sua esposa, quer levar a sua mãe, quer levar seu pai pra ir jogar, né, tem que tirar essa mística do RPG. Não, cara, é um jogo, vamos lá ver, vamos passear, vamos comer fora de casa. É um evento de família, cara. Até como passeio mesmo, é um passeio legal pra ir, é uma feira legal pra ir, mesmo que você não seja um jogador de board game ou de RPG. Pra caramba, e o Luiz, o Luiz Dados e Contra Capas comentou isso no Twitter, de que o RPG precisa aprender um pouco dessa estrutura do board game, saca, de os estandes do board game, as apresentações do pessoal que fica ali com a vental, tomando conta de ninguém. Muita gente, muita gente falou isso, aproveitar que o Ramon saiu pra ele não ficar mentido, muita gente falou isso, mas o primeiro que eu ouvi falar isso lá foi o Ramon na palestra dele. Tá como? Porque, cara, precisa desse lance, porque o RPG só tem sentido pra quem tá envolvido nele. Então o mestre ali, quatro jogadores, tão apresentando o jogo pra essas quatro pessoas. Só que enquanto eu tô mestrando, passam dez ao redor da mesa. Dez, quinze, vinte. Tem que ter alguém ali, sacou, nem que seja fazendo uma entre-sala. O Leonardo, lá do Iniciativa RPG que vai rolar no Rio de Janeiro, ele falou uma parada muito legal. Ele falou no grupo. Ele falou assim comigo, falou, sabe quando você vai na casa de um amigo e o amigo fica despedindo na porta, quando você chega, ele abre o portão lá, feliz. Aí ele falou, meu evento no Rio de Janeiro é assim. É pra pegar na mão de um por um quem tá no evento, o cara não se sentir deslocado. É desse jeito mesmo. É isso mesmo. Agora fazendo o jabá de oportunidade do Léo que ele não tá aqui, a parceira amigo nosso. Ele tá aí sim. Não, não tá aqui na call. Ah, ele tá no chat. Ele tá no chat pra mandar call com a gente. Ele fica na porta e é uma parada que a gente sempre, quando vai no evento dele, a gente foi pela primeira vez e elogiou, ele vai te receber na porta, vai te dar uma pulseirinha, vai perguntar, você veio pra jogar? Você quer jogar numa mesa de RPG? e ele faz questão de encaixar você numa mesa de RPG. Achar um jogo que seja a cara do que você tá afim. Então, a criança, tem uma mesa que é pra criança. Tem uma mesa que você, que tipo de jogo que você vai curtir mais? E o cara te encaixa numa mesa, te diz a hora que vai começar, avisa pro mestre. Pô, isso, esse carinho que você demonstra, né, com quem vai entrar no teu evento faz muita diferença. que eu fico pensando assim, Ramon, eu sou um adolescente e falo pro meu pai, falo, pai, me leva lá na feira. Aí meu pai me leva. Aí eu me encontro com dois amiguinhos, sento numa mesa pra jogar e o pai fica lá crinjão, sem saber o que fazer. Se não tiver um roste dali, uma pessoa do evento pra chegar, ô, seu Paulo, como o senhor tá tudo bem? O senhor não gostaria de sentar numa outra mesa ali e tomar um café? Ó, a parte de alimentação é ali? Ou, o senhor não gostaria de jogar num outro jogo? Porque às vezes o cara gosta, ele só não teve oportunidade, velho. É. Sabe? Não tem nada de mais, a gente às vezes que fica mistificando porque a gente cresceu numa geração que parece que jogar essas coisas eram estranhas, sacou? Às vezes, mano, o X-Menus espera seu tio. Às vezes é explicar o que tá acontecendo, porque se tu explicar de um jeito mais ameno o que tá acontecendo, com menos tiktokes, o cara vai entender. Às vezes eu tenho um preconceito, assim, quando as pessoas perguntam do meu canal e tal, e o nome e tal, aí eu falo perdido de gameplay e tal, aí eu falo, ah, jogos de RPG, jogos analógicos, pô, bacana, eu joguei RPG na infância, às vezes o primo jogou assim, pô, jogava RPG na infância, caraca, adolescência, como assim, cara? E aí você se surpreende com algumas respostas, saca? E às vezes a gente subestima o nosso público, cara. A gente subestima esse pessoal que tá indo lá e, pô, ele tá ficando interessado ali, porque a gente passou por muito preconceito quando a gente era mais novo, mas a geração que nos assediou com esse preconceito, esse povo de hoje que tem a mesma idade, é outra cabeça, era ou contemporâneos nossos ou só um pouquinho mais velhos que a gente quando a gente sofria esse preconceito. Verdade, verdade, tá bom. E, desculpa só pra não perder o gancho e puxar um assunto aqui que pra mim achei muito, achei marcante no evento, notar que são hobbies que estão em renovação. Tinha uma galera muito nova, eu vi muita criança, eu vi muita família, vi muita gente levar os filhos pra jogar junto, coisa que, vocês lembraram, né, a gente que na época quando a gente jogava, quando a gente era adolescente, RPG, por exemplo, era a molecada da nossa galera ali jogando e a gente que foi agora crescendo, envelhecendo e tudo mais e tá vindo aí uma nova geração, por exemplo, eu encontrei lá a galera da nova geração de produção de conteúdo, isso eu acho muito maneiro, eu tive a oportunidade de trocar ideia com o Gegê Tonho, conhecer a galera do The 20 Minutinhos, que fez o The 20 Awards, que eu falei pra ele, tive a oportunidade de falar pra ele, cara, eu achei uma iniciativa do cacete que vocês tiveram, coisa que a gente, na nossa geração de produtor de conteúdo, a gente não conseguiu se juntar pra fazer uma mega premiação juntando todo mundo e vamos fazer uma mega stream e tal, porque tamo todo mundo junto e você vê nessa galera mais nova chegando com essa pegada e que eles realmente tão ali com um sangue novo, com uma nova proposta, exatamente, no gás, é uma galera que tá vindo muito junta, cara, e você via, eles estavam realmente muito juntos ali na feira, eles estavam produzindo muito conteúdo entre eles, mas você vê que é uma é uma galera que tá chegando pra produzir num outro formato, né, muitos desses por exemplo, eu fui conhecer no TikTok agora, porque eu eu passei também a produzir conteúdo lá pro TikTok, né, eu falei pro Márcio, a gente já tinha conta no TikTok, só que a gente produzia conteúdo de velho no TikTok, os velhos não tão lá assistindo, aí eu passei a produzir conteúdo de jovem no TikTok e cara, a conta tá bombando, tá crescendo, foi tudo bem, tracei uma linha na areia, falando, olha, eu só não faço dancinha ou esquete, mas aí veio o Diego, o Diego o Diego tá querendo apagar a minha linha na areia, foi isso, o que que você falou pra mim, Diego? Ele falou assim, eu falei assim, beleza, vamos lá, um milhão, você faz? Isso a gente tava no bar da Anjo, Antifa, que ele tanto reclama que a gente foi. Não, reclamam o bar, o bar era mais lindo. Um milhão, um milhão, você faz? Ele falou, faço, falei, pera, 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 vamos fechar aqui, 10 dancinhas por 100 mil reais. Ele falou, não, tá, eu faço, então você vai me dar um desconto de 10, eu vou fazer por 90. Ainda regateou, mas fazia. Ou seja, me vendi por 90 mil reais. Essa é a verdade. Se eu insistisse um pouquinho mais... Vendeu bem pra caramba, tava por milhão, acho que eu tava dançando, pô. Então, se eu insistisse um pouquinho mais, eu pagava um sanduíche, uma cerveja pra ir, e dançava ali mesmo. Só pra avisar, que vende mais barato. É, é isso que eu tô falando. Por meros 90 mil, que isso, Eu comecei, a prospecção, gente, é que nem árabe. Né, você vai falando, 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 aí fala, aí fala, aí volta, aí fala que não, aí fala que não. O sanduíche de pernil, a cerveja ali, ele dançava. Certeza. Aí já é demais, mas os 90 mil me pegou mesmo. 90 mil, tava me levando. Mas, mas é, é muito louco assim, porque, é, eu vi, nessa galera, conteúdo onde eu não tava fazendo, né, é, que não era a minha proposta. Por exemplo, esquete, vai continuar não sendo a minha proposta, não é o que eu quero produzir. Como vontade, tipo, você me pagar, como vontade, né, tipo, não é o que, mas é uma parada, que pra uma nova geração, faz muito sentido, eles consomem muito aquilo, é, é o dia, e tem gente fazendo isso bem, no TikTok, tem umas esquete, que eu vendo, acho maneiro, não faria, mas acho maneiro, sabe qual é? e, cara, ver que essa galera, tá lá também, no Diversão Offline, que o evento também, dialoga com eles, e com o público deles, é, eu achei, por exemplo, eu consegui trocar ideia, com o, que faz um bardo me disse, gente finíssima, cara, no TikTok, é gigante, tudo mais, mas, é aquela galera, faz o TikTok caracterizado, ele faz caracterizado de bardo, fala de bardo e tal, é um conteúdo, maneiríssimo, que não é, não é da minha, da nossa geração, por exemplo, não tem a galera da nossa idade, por exemplo, é, produzindo esse tipo de conteúdo, mas, que no grupo deles, cara, é gigante, e é maneiríssimo, é outra linguagem, né, velho, é outra linguagem, é a mesma coisa que a gente pensar, quando a gente tinha, sei lá, 15, 16, 20 anos, jogando RPG, e os, os malucos de 40 anos, olhavam aquele troço e, você tinha que pensar num carro, você já tem uma casa, então, é foda, eu ouvia isso, eu ouvia isso do meu irmão, eu andava com o meu, o meu dedão do pé estourado, de tanto jogar bola na rua, jogando esse jogo aí, é uma diferença de linguagem, mas, acho que é essa a parada, que eu queria, que eu queria trazer, da diferença das gerações, de que essa galera, de hoje, eles estão muito mais livres, para fazer, esse tipo de experimentação, do que a gente estava, eu falo com o Márcio, por exemplo, até hoje, em diversos locais, eu tenho vergonha, de falar do, eu tenho um canal aí, de RPG, de joguinho, sacou é, porque, isso era muito a forma, como o nosso hobby, era tratado no passado, e hoje em dia, para a galera que entra, depois de assistir um Critical Role, depois de assistir, um Ordem Paranormal, não é do universo deles, a galera que eles conhecem, que está na roda deles, está consumindo aquilo, aquilo, o RPG, é só mais um conteúdo, é mainstream, a gente ainda tem um ranço, entendeu, para esse ranço, é complicado, bastante, e o que eu achei legal, é porque assim, esse conteúdo de sketch, de TikTok, sejamos sinceros, ele tem o seu papel, de entretenimento, eu às vezes, como tiozão chato, que peguei a blogagem, né, blogar, eu fiquei naquela, falei assim, cara, será que morreu essa parada, né, será que tem gente nova, pá, e aí eu fiquei muito feliz, de ver que voltamos, muitos blogs, sacou, blogar voltou forte, assim, muita gente voltando a blogar, é, muito canal de vídeo também, fazendo muita coisa, desde streaming, resenha de livro, é, outros tipos de discussão, e ir no evento, e ver, mais material, produzindo independente, do pequeno, médio e grande, sacou, você vê que tipo, chegando, renovando a safra, só você fica naquela, tipo assim, tá, mas se pegar esses velhos aqui, arrancar fora, quem é que fica, né, aí você vê nova gente chegando, com livros, né, barrocos, grandes, lançamentos, hoje com catarse, né, tendo essa possibilidade, de, de lançar algo, né, dentro de uma facilidade, então cara, eu acho que é algo muito legal, hoje pela primeira vez, o cara pode de repente, bater a mão no peito, e tentar viver disso, sacou, viver de TikTok, viver de Instagram, viver de tal, resenhar material, e receber por isso, né, tem uns, eu acho que a gente tem umas cabeças aí, que vive só de board game, não tem? Só desse tipo de, tem, eu acho que tem, pelos números deve ter, board game tem, board game tem, board game tem, fala aí, fala aí, Rafa, é um outro, é um outro, é uma outra, é uma outra proporção financeira, né, board game, RPG, é uma diferença, brutal, brutal, é muito louco, você ver que existe, mais gente fazendo, isso é bem legal, gente nova, gente mais velha, e continua fazendo, a galera da TIGA, continua produzindo lá, então, eu achei da hora pra caramba isso, tá bom? De RPG, com uma energia um pouco maior, já tá chegando lá também, gastando uma energia um pouco maior, já estão chegando nesse nível de autonomia também, de viver só disso. Tava pensando nessa molecada aí, que tá hoje aí, daqui uns 25, 20, 20, 25 anos, falando pra outra molecada, né, que tá fazendo outra parada, na minha época era assim, dancinha, aí você pá, fazia um sketch, tá ligado? Porra, eu sou velho, né, quando todo mundo for velho, como é que era? Vai vir pra, porra, tava na festa ontem, com meus sobrinhos, a garotada de 6, 7 anos, tão jogando, tal do PK-XD, que fica os bonecos jogando, cara, a molecada de 6 anos, tá jogando online, conectado um com o outro, e, e é automático pra eles, sacou? O mundo deles é esse, sim, o mundo deles é esse, eles nem tem outra referência, nem tem outra referência, a referência deles é essa, é muito doido, e é maneiro que o Rafa fala também, que assim, a gente consegue no DOF ver uma renovação completa, né, a gente vê novos criadores de conteúdo, novo público-alvo, criança pra caramba, galera nova, a gente vê novos lojistas, vocês começando lá como vendedores, como loja em si, novas editoras, o pessoal é Indie Alley, cara, Indie Alley inteiro ali, sabe, novos jogos, a área indie tava muito grande, e cara, eu trouxe pra casa, acho que do, poucos livros, né, porque na mala não podia trazer nada pesado, eu trouxe o Inferno, cara, eu sei que é um jogo que muito profundo, você falou, você não vai jogar esse jogo, muito provavelmente não, porque eu, essa pegada apocalíptica, não é a minha preferência, mas ele é um livro tão bonito, cara, ele é uma obra de arte, em cada página, que eu vi aqui, e eu falei, caramba, eu quero ter esse livro na minha coleção, por colecionar, cara, a coisa mais linda, velho, esse livro é, é um absurdo, de uma editora nova, de autores novos, que tão chegando no mercado, se não me engano, acho que é o primeiro lançamento grande deles, né, é, eles lançaram o Inferno, o Inferno anterior, né, eles lançaram o menorzinho, e esse eles lançaram como um TV, com várias coisas, adicionaram mais coisas e tal, mas é isso, e você vê lá, por exemplo, na área indie, junto deles, que tava, o Júlio Matos, que tá aí, cara, a nossa cena, há um tempão produzindo, é, a Tria, tava lá também, a gente falou, trocou a ideia com o Bruno, o Tiago Jung, o Tiago Jung, exatamente, cara, tá a galera da cena indie, que também tava ali junto com a gente, comecei no década de 2000, 2010, né, a gente conversou bastante com o Júlio, a respeito dessa questão de expectativa, e produção, e conversamos com o pessoal do que fez produzir o tamanho do Inferno, falando, os caras não tem canal, os caras não tinham, não tem canal, não tem nada, e eles foram lá e fizeram, e fizeram um baita de um produto, foram reconhecidos lá no prêmio lá do Doff, lá no Goblin de ouro, inclusive, velho, um baita produto. Laixa Mágica, que tava com uma loja grande, com um monte de produto, tava com praticamente todos os produtos do Lampião Game Studio, tinha jogo meu lá, que eu nunca tinha visto impresso, o Duelo, a mágica é de mágica. Cara, tinha umas quatro lojas só de vender a Petrecho, sleeve, porta dado, porta isso, eu comprei um monte de pinosinho. Eu também comprei o Pinoco no saquinho, eu comprei. Esquiquilharia de 10 contas, né? É, eu comprei. 10 contas, só empurrando o negocinho pra dentro. Parece feira, né? Parece feira. É o que tiver na bacia, dona. Era granel, né? Foi empilhando tomate, né? Querendo roubar no cara, um pininho a mais, tentando tirar um proveito de 0,5 centavos, mas, putz, mano, é muito legal isso, e todo tipo de dado, cada um grandão, D20 no tamanho da mão, dado de pelúcia, saca, tipo assim, aqui o que a gente falou, você se sente numa, feira. Até a tua mãe, eu tenho certeza que se ela ver um D20 grandão, ela vai achar bonito. Eu queria um de pelúcia, pô, nem vi. Eu não tive tempo de andar pela feira, eu queria um de pelúcia. Tinha um de pelúcia, eu queria um mufadão, nossa, e sem lembrar, cara, o Flecha Mágica, velho, a rei, o Sirloqui, a simpatia dele, cara, não tenho o que falar. Ela virou pra mim e falou assim, você é o menino do mago. É. O menino do mago, adorei sua mesa, assistia sempre. Adorei sua mesa, assistia sempre, o menino do mago. E também tava pela primeira vez no Dwarf, com um stand, sacoé, e assim, você vê o stand da galera que tava produzindo com os jogos dele lá, o Márcio já botou o RPG do João pra jogar com a Aninha. Tá aqui, tá aqui, deixa eu tomar cuidado aqui, porque tá no meio do meu USB, meu USB tá fraco. Já tá dentro do mesa. Consegui tirar uma foto com o Jefferson, de jeito nenhum. Os 101 Games falou que todos os jogos que eles levaram... RPG João, muito bom. É, velho, o For The Quest do 101 Games, que eles lançaram lá, que outra galera que tinha conseguido parar um tempo, pra trocar ideia, eles vão lançar o cenário do Runtar, de Funtir, mas eles são um case de sucesso absurdo, cara. Eles lançaram o primeiro board game dele, inspirado no Hero Quest, e que é uma parada que, dessa vez, eu achei muito bacana, por exemplo, a minha palestra, junto com o Fabrício do Aftermath, era a gente falando, ah, RPGs versus board games, aliados ou inimigos, pra quebrar um pouco dessa barreira que muitas vezes as pessoas têm, de, olha, meu evento só pode ser de board game, o evento só pode ser de RPG, e como a gente junta os dois, antigamente, cara, a gente que veio, a gente que é velho, né, a gente é velho, jogou na época de 90, nem existia essa divisão, você jogava RPG, depois você jogava o board game, e você acabou, você jogava uma partida de Magic, e era tudo junto, não tinha, eu sou board gamer, eu sou RPGista, você jogava, o card gamer, card gamer, o card gamer, enfim, não tinha essa parada, e o Galera de 101 fez isso com, com o For The Quest, bem pra caramba, eles tinham um canal de RPG deles, curtiam o Hero Quest, foi um jogo board game, que trouxe muita gente pro RPG, né, e vice-versa, e eles lançam o For The Quest, e é um sucesso absurdo, o primeiro financiamento dos caras, venderam mais de duas mil caixas, conseguiram entregar, o produto com qualidade, e estavam lá com o stand deles, animal, velho. Cara, é muito louco, porque até hoje, eu vejo o Hero Quest como RPG, eu não vejo como board game. Na minha visão, na minha concepção, da forma como eu me relacionei com ele, pra mim é RPG, tá ligado? Pra mim não tinha, realmente não tinha divisão, nesse jogo em específico. E, cara, é muito louco isso, porque não tem como separar, eu acho que, cara, eu venho de uma construção muito precária, eu sou do interior da Bahia, aquele monte de moleque pobre, dos anos 2000, sacou, que junta lá pra tirar chalex de um livro. Então, imaginar hoje, eu tenho um parceiro da gente que faz o Joga Texas, que é o nosso evento mensal, aqui, que tem oito, dez, vinte board games em casa. O cara tá com dez mil reais de board game em casa. Então, o mercado que chegou, chegou pra ficar, sacou? Eu acho mó legal, eu acho mó legal, eu não tenho muito saco, eu não tenho muito saco, mas talvez eu não fui fisgado. Acho que é essa a história, sacou? Eu não tive muitas oportunidades. Às vezes que eu queria jogar board game, o pessoal preferia jogar logo RPG. Então, eu não fui fisgado. Mas eu acho mó legal, principalmente aqueles jogos familiares, aqueles jogos que são rápidos, todo mundo dá risada, toma uma cerveja, eu acho aquilo ali genial. Uma festa nossa aqui, ó, da bagunça, com joguinhos legais, porra, putz, mano, passa o final de semana todo sítio, jogando, brincando e tomando um. O Ramon ia colocar, olha, conheço a penha, o Ramon ia colocar Pandemic, Arkham House, Mansion of Madness, só as coisas que ele gosta. Só um jogo de quatro horas e que ninguém ganha. Todo mundo perdeu. Pra você ver, é o outro. Pra a pessoa ver como você gosta de mim, cara. Só se leva um barbouco. É. E o Léo, no canal Iniciativa, botou aqui no chat, vocês vão abrir para perguntas, mas é claro, nós queremos ouvir as participações de vocês também. Façam perguntas, aí fica à vontade, Léo, pode me mandar. E a Pam me lembrou que ela era a minha assessora, eu tenho vergonha de dizer, não só de falar sobre RPG, também de pegar Bottoms. Os Bottoms, ela resgatava os Bottoms de brinde no evento pra eu colocar no meu badzinho. Os que eu tenho foram graças ao trabalho árdu da Pam e do evento. Ramon, realmente é muito envergonhado, cara. Demais, velho. Pra mim é demais. Então, cara, quem quiser fazer pergunta ou quiser deixar aí o depoimento, as coisas que viram no evento, que achou, que fez a cabeça, achou especial e tudo mais, deixa aí que a gente traz pra discussão que a ideia é essa. É que vocês, a gente fez no ao vivo justamente pra pegar participação, da galera do chat. E aí, falando de venda, temos a editora Luz Negra aqui conosco, como é que é o processo de você, tipo, esse ano eu quero ser expositor no Diversão Offline, como é que vocês já tinham procurado, foram vocês que procuraram, a galera do RPG Planet Press chamou vocês pra entrar junto, como é que é desde ter a vontade de botar a barraquinha no DOF até no dia do evento estar lá pronto para comercializar um produto? Cara, eu não lembro quem falou com a Fernanda se fui eu ou o Estefano, eu acho que fui eu porque eu tinha o WhatsApp dela porque a gente gravou uma vez um Boteco da Câmara juntos. então eu tinha já o contato, aí eu chamei ela, isso foi janeiro ou fevereiro desse ano. Não, acho que um pouquinho antes, talvez dezembro do ano passado, enfim, foi... Estamos falando mais ou menos seis meses antes do evento. É, quando eu falei com ela ela falou, tá tudo esgotado já, mas tem uma lista de espera, falei, me bota na lista de espera e a gente vê o que dá, beleza. ela veio falar comigo em fevereiro, em janeiro, fevereiro. Diego, tem um espaço. Pô, eu quero. Pegamos, a gente fez o... Não tem negociação, ela passou o preço, a gente escolheu o espaço que a gente ia. Pagamos em cinco vezes o lugar e aí você tem assim, tem várias coisas que as pessoas não sabem que tem que pagar. Por exemplo, Alvará para a Prefeitura de São Paulo. Você tem que ir lá pagar o Alvará. Você tem que pagar uma taxa de fiscalização para a Prefeitura de São Paulo. Você tem que ir lá e pagar isso. Mas tirando... Essas coisas são por fora, né? Tipo, é... Por fora. Fora o preço do valor do estande. Aí, eles te passam a montadora que vai fazer a montagem do estande. E na montadora você pode escolher uma série de itens. Cada estande vem com isso, tipo, X de básico. No nosso caso era um... uma... uma estante que é uma vitrine, né? E aí você compra as coisas que você quer a parte. Por exemplo, a adesivagem no fundo do estande. A parte. Aquela texteirinha deles é a básica, mas você pode botar uma texteira maior e tal. São dessas coisas que eu estou falando que a gente vai esquecendo. Porque a coisa que a gente não vê, não associa, a hora que vê lá, já está feliz de estar no Dolph, você fala, ah, foda-se. E às vezes gastando mais 200, 300 contos, você bota uma parada que vai te chamar muito mais atenção. É uma coisa que a gente vai melhorar para o ano que vem. E você está pensando também que vai chamar atenção para gerar mais venda, né? Mas é, exatamente. Quando você investe a mais, tem retorno maior. A gente está lá assim, não só para vender, óbvio que você tem que pelo menos tentar recuperar o teu investimento, né? Para zerar, pelo menos zerar. Mas você está lá para ter presença, né? Você, tipo, as pessoas vão olhar lá e ver aquele logo da Luz Negra e falar, ah, eu vi aquilo lá ano passado, eu vi aquilo lá ano passado, eu vi aquilo lá ano passado, e uma hora você vai, né? Vai pegando tração. Depois disso, e sim, a parte do Doff, quem fez foi o Estefano, não fui eu, né? Ele cuidou de tudo do Doff, né? Então, eu fiquei bem na adjacência disso aí, só fazendo arte, né? Fiz as artes do fundo, precisava fazer alguma coisa, eu fazia e tal, mas ele cuidou mais. Aí você tem, por exemplo, negócio de credencial, quantas credenciais, você tem no standzinho que a gente estava, você tem direito a três credenciais. Você pode pegar mais, tem um preço melhor. Aí eles, quando vai chegando mais perto do evento, eles vão te mandando e-mail, te avisando e tal, e você tem, um dia antes, você pode ir lá ver a montagem como estava, naturalmente a gente não foi, porque o nosso stand era pequeno, né? Então, não tinha muita, não tinha muita necessidade da gente, essa coisa de montagem é muito mais para quando você está com empresas de arquitetura fazendo o teu stand. Tipo aquele stand da Copag, que a galera sai do padrão, né? Que não é, é o nome disso, arquitetura efêmera. Arquitetura efêmera. É, você tem que fazer ela, aí também tem todas as taxas que você paga mais para poder levantar. É cenografia, você paga um arquiteto cenógrafo, na verdade, para fazer esse tipo de coisa. Aí você tem toda essa arquitetura efêmera para cuidar. A gente não foi, a gente chegou lá só no dia do evento, tipo meia hora antes, correndo com as coisas, porque a gente estava em três aqui, aí levanta, aí fuma um cigarro, aí vai tomar um café, aí conta uma história. Já tinha, já tinha ido virado, a noite anterior, ficou acordado até tarde. Por sorte, quem cuidou das coisas, assim, dos livros, foi a K, né? A K é quem faz as nossas entregas. Então, o estoque fica na casa dela. Então, ela organiza lá, ela tem um espaço para isso, ela organiza lá e ela que faz as entregas. Então, ela já falou, pô, vem, a gente já fechou para ela ajudar no stand. E, cara, chegando lá, ano que vem, eu acho que não vai ser assim, mas, a sensação de eu não sei que caralho eu estou fazendo aqui é muito grande. Entendeu? Deve ser uma doideira, mas na primeira vez, porra. Não, cara, tipo, ok, porque, mais uma vez, caralho que eu cometi um doideira. O que que eu vou falar? O que que eu vou falar? E se ninguém vier aqui? Eu vou atrás, atrás do pessoal falando assim, gente, quer conhecer meu livro? Tem um menino para falar de conspirações? Nossa, é igual aqueles vendedores de loja chata de shopping, né? Que fica na porta para apertar tua mão e puxar para dentro. Exatamente. Então, mas assim, isso, ali a coisa começou a acontecer de forma muito natural. Logo depois que eles abriram o portão e quando a gente chegou tinha uma fila, não estava grande, ela estava bem organizada. Eles abriram o evento acho que dez minutos antes porque a fila começou a ficar um pouco longa, eles não queriam lidar com isso. Tanto que depois de, acho que meia hora, já não tinha mais fila. Velho, é uma coisa que se falaram do banheiro, não tinha fila no banheiro. Não tinha. Tinha muito banheiro. Está multado, Marcinho? Isso que foi impressionante, cara. Não ter fila no banheiro, eu estava preocupado com esse negócio e se você parar a pensar, não tinha tanto banheiro assim. Não? Não tinha. Era gente pra caraca. Não, não tinha, irmão. Não, eu tinha na praça de alimentação, tinha no lado, em todas as direções. Dois em cada ponta. Não. Dois em cada ponta. É verdade que tinha. Dois masculinos, dois femininos, dois masculinos, dois femininos. Em cada ponta. Só. Então, assim, a experiência, como primeira, é tipo, é exilidade, é tipo, caramba, eu estou aqui e tal. Mas depois que a coisa começa a andar, ainda mais com o Rafão e o Paulo vendendo, tá ligado? Os bichos são os monstros. Aí, pessoal, quem for fazer stand e contratos malucos? Os malucos são os monstros, 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 monstros. Passou no evento, tem que comprar. É crédito ou débito? Ah, mas o cara com crédito ou débito? Eu vi o papo mandando lá dessas três vezes. Você não vai levar o livro? Leva o post, porque o post é só no evento e é apenas 13 reais. Aventura, ó. A venda do post era muito boa mesmo. É, essa venda eu vi. Esse pitch aí eu vi. Não tem jeito. A compra nem que seja por pena, mas a compra é a importância. E assim, uma dica que eu dou pra quem for fazer, usem calçados confortáveis, velho. Nossa, irmão, eu tinha hora que eu não conseguia mais ficar de pé, porque eu tava com um tênis tipo All Star. Não, é doideira. Vixo, usem calçados confortáveis. É feio, é feio, mas é bom, é bom. Vai de croque, velho. Se você gosta de usar croque, vai de croque, porque, velho, é muito difícil porque você fica o pé o tempo inteiro. Não tem como você sentar. Porque, assim, você tem, o fato de que tem pessoas vindo no teu estande, aí você tem outras pessoas trabalhando. Você não vai sentar enquanto a galera estiver de pé vendendo, tá ligado? Você, tipo, existe uma convenção social tácita dizendo você vai ser um grandissíssimo de um cuzão se você sentar agora. Então, você não sei. Tá todo mundo em pé trabalhando, por que que tu tá sentado? Exatamente. Eu, sendo lançado, era de vocês que as pessoas queriam autógrafo chegar lá e tá você sentado. Exato. É. Exato. Falta de atenção, né? Não tem, parece que tá ali, chegou pra morrer. Então, não. Você vai ficar em pé 12, 14 horas. Então, usem calçados confortáveis. Acho que é a melhor dica que eu posso dar aí sobre o DOF, gente. E assim... posso dar quase umas 16 horas, né? Ah... Ah, mais uma vez, fazendo uma... fazendo o... levantando aí a bola da produção. A produção é excelente. A gente não teve falta de nada. Não teve e-mail que a gente mandou que não foi respondido em um ou dois dias. Tipo, excelente. até água gelada tinha no evento, que normalmente esses eventos o pessoal pega os filtros e deixa funcionar pra você comprar água. E, cara, eu não precisei comprar água. Eu não fui barrado com lanche. Tipo, eu fui num poço de gasolina e voltei com refrigerantezinho pra gente com água porque ficou mais perto que, cara, ninguém encheu... Sabe? Minha bebedouro tá lá. É, não. O que a gente sabe tinha bebedouro. Foi, foi. Tranquilão. É, não. A gente sabe que o cara dificulta. Não. O bebedouro funcionando bem com água gelada. Não precisou ter estresse. Então, eu só tenho a agradecer. O eventão da hora eu não senti calor. O evento tava refrescado. Tava bem refrigerado. Não, não, cara. Eu posso dizer que, assim, a Fernanda vai abrir negociação pro Prodorf 2024 em agosto. E em agosto eu vou tá fechando com ela. É, isso. Isso era uma parada que eu ia te perguntar, saca? Se o sentimento pra quem foi de botar um stand pra ser lojista primeira vez editor era esse. É tipo, de caramba, velho. Eu preciso estar aqui no ano que vem. Sacou? É, porque aí eu vou puxando a sardinha pro nosso lado. Eu e Márcio como produtores de conteúdo foi uma vontade que a gente saiu de lá. Saco é? Assim, a gente saiu com vontade. Existe uma vontade macro que eu acho que vocês também sentiram e todo mundo até quem não produz conteúdo sentiu que é você sair com energia revigorada pra fazer qualquer coisa de RPG. nem que seja pra jogar mais RPG. Quem é público normal e joga RPG deu vontade de jogar mais RPG e a galera que produz e até é design de jogos deve estar pensando assim quero fazer mais jogos de RPG. Saca? Mas ainda agora pro mais específico a gente que produz conteúdo ficamos com mais vontade de fazer mais conteúdo e saímos mais revigorados eu que tava com o jogo parado conversei com o Rafão vou retomar essa bodega vou fazer esse jogo acontecer e vocês podem me cobrar Tem editor aí pra te indicar pra você só lançar ele E você já conhece boa isso E eu e o Ramon a gente ficou com essa ideia cara de pô como é que seria um um stand do PNP seria o que nesse stand o que que iria rolar seria um aquário de conteúdo que conteúdo seria a gente vender algum produto o que que ia ser Direto o evento transmitindo direto de um canal de vocês recebendo gente igual aqueles 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 camarotes que tem evento tipo de Fórmula 1 O Studart tava fazendo com o canal dele do De Quinha Vez Mas o Studart gosto muito dele mas é muito envesado pra board game É sim sim Acho que Não Vai O Ramon tá boiando no que eu tô falando Tu sabe Ramon A gente vai tentar fazer algo parecido no iniciativa Vou aparecer com o negócio desenhado aqui assim um monte de gente junto vai ser o evento dentro do evento A toca da catrivagem O evento dentro do evento me pega firme A praça do RPG Exatamente A praça da Twitch Pô é um é um sonho a se sonhar fazer igual o Marte aqui I have a dream Eu Tem que fazer Pegar cobertura mesmo Cobertura E buscar patrocínio se for preciso Ramon Vocês tem Baranagulha pra fazer isso Vocês dois fazem bem esse papel Saca Pra vender um negócio em capos lá da Sinaip TV Sacou É Mostrar o pó Sacou E a lá A Mauri Júnior Sacou Parar lá dentro da catrivagem Lá uma hora da manhã no post-off Tá ligado Entrevistar a galera Ô mano Sabe o que é doido Grava no OBS É Ou transmite na hora O que é ruim Ramon Vai Fala O que é ruim Não Não falei ruim não Eu falei Você deve ter ouvido Você deve ter ouvido a palavra errada O que eu ia falar É Você tem entendido O que é ruim Pessoas que não podem ir no DOF Não tem oportunidade de estar lá Uma transmissão ao vivo É É uma forma de trazer Sim Essa pessoa pro evento E a parte do post-off Que só quem tá lá Às vezes O post-off Normalmente não tem Nada sendo gravado Tá aí Uma ideia De tipo Pô Vamos fazer Uma live Pra trocar ideia Pra galera ver Como é que é um post-off Porque muito dos papos De trocar ideia Sobre O RPG Sobre o hobby Acontece lá Lembrando por exemplo O post-off Do próprio sábado Mesmo O Rafone Tá falando Que nos esquenta A gente sai do DOF E fala Pô Vamos pra onde Agora jantar Ah Vamos pra aqui Vamos pra lá Termina com o COBE Com o celular na mão Igual a bússola A gente tentando Descobrir um lugar Pra jantar Foi no domingo isso Foi no domingo isso Foi no domingo É Nossa velho Foi no domingo No segundo dia Uma galera já tendo Que ir embora Pra voltar De viagem e tal O COBE Com o celular de bússola E umas 15, 20 Cabeças Caminhando Nas ruas de São Paulo Pra achar um lugar A gente acha Um barzinho Próximo do Bom demais Um restaurante Um restaurante Baneiro Arrumadinho Bacana e tal Próximo do restaurante O restaurante tava vazio Chegou de repente 20 nerd Morrendo de fome O cara arrumou Tinha um cupim lá Que o cara fazia Porra delícia O cupim da casqueta lá Arrumou bom demais Sensacional E por exemplo Naquela mesa ali Tava Tem uma hora Que tava trocando ideia O Balbi O Diogo Nogueira Rafão O Diego Eu Falando sobre História Do D&D E o Gary Gygax O Davey Arnison Quem Deixou o pessoal Do disco dominar Deixou Se deixar eles falam A gente vem com jeitinho A gente vem com jeitinho Mas sabe qual é Um papo que maneiro Pra quem curte o hobby Que aconteceu no pós-dof Sacoé Tivesse gravado Tinha acelerado Dali a gente desceu Pra padaria Chegando lá Tava Encho Luiz Thiago Valpaços É Putz Acabei esquecendo de alguém Mas tinha mais umas Três cabeças Nós ficamos tomando Até a padaria fechar Fomos pra banca de revista Compramos cerveja Até a banca fechar Aí dali em diante Não tinha mais como Você transmitir Aí a gente A gente foi parar Numa birosca Na bela Aí nessa hora Eu larguei Falei Vou pro hotel Vou dormir Eu tô cansado Comparada pra vocês Que pode soar uma utopia Pode soar uma parada Muito louca Mas assim Comparado isso Com o que a gente Se a gente ouvisse isso Quando a gente era criança De que tinha esse tipo de evento De RPG A gente também nem ia acreditar Ia falar que é utopia Então eu vou pirar numa parada Tu imagina tipo Uma Comic Con San Diego Em que a cidade Respira o evento Imagina um dia Chegar nesse patamar Que nem precisa Cidade O bairro Sabe Você já Chegar no aeroporto Já vê os banners Já de tudo Imagina chegar Tipo numa Gen Con Da vida Chegar nesse patamar Um dia O RPG Chegar nesse naipe A gente falou aqui De gente que já tá vivendo De board game E que o RPG Já começa a ter alguns Que começam com muito esforço Viver de RPG E a gente Cara Isso não pode ser O último voo do CJ Não pode Não pode Isso tem que Tem que continuar Numa ascendente Né cara Pra poder chegar Num patamar Que a gente fala assim Caraca Vou te falar Não precisa nem ser São Paulo Nem precisa ser o Rio Pega uma cidade menor Sei lá Boa Que vai respirar Piracicaba Da vida Isso Gosto muito da ideia Tem estrutura Irmão Olha a cidade Olha a cidade Você mete Três Você mete dez mil pessoas lá De fora Gosto Gosto Diego Você que é o cara de festa Tipo assim que eu falo de festa Que conhece dessa parada Não Você conhece essa vida suburbana Essa vida de suburbana Ele gosta O Diego gosta Ele manja Ele tem amigos Toca Música Cara Eu não consegui entender Em 2003 Eu tive no 13º encontro internacional de RPG Foi um dos últimos Quando o Dias Tem Atili veio Pra anunciar que o mundo das trevas ia acabar E tal Eu fui nesse evento Eu morava em Sul de Minas Aquele evento Eu me lembro que eu falei Mano Não é possível que não tenha uma festa à noite Era pra ter uma festa Pagava o ingresso à parte Mas tinha um show Nem que seja com música eletrônica Eu não consigo entender A possibilidade De não ter Um lugar Indicado pelo próprio Doff Uma estrutura De um pós-Doff Pensa aí mano O oficializado né O evento que a gente foi Ramon De Terra Média Com aquela música É tematizado É Tematizado Imagina Esperando Que tenha mesa e cadeira Pra todo mundo Só como a pizzaria Que tenha já Tipo assim Não Vamos pra Vamos 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 pro buraco Olha lá Vem ele querendo arrastar Eu quebrei Eu quebrei Eu quebrei Eu quebrei Eu quebrei Eu quebrei Calma aí Entendeu As esposas dos caras Não deixam os caras É Não volto mais Volto mais Ramon Você vai em todos os bairros Que eu indico Você reclama É verdade Falando em ir Falando em ir Você viu o Diego Ele É Falando em Saudade Daquele peito O tempo bom O Léo Colocou aí no chat Perguntando Durante o evento Qual foi a imagem O momento que a gente olhou Alguma coisa Uma cena Que dê aquele sentimento Tá aí Por isso que eu vim aqui hoje Teve um Um momento Cara Pra mim Teve Acho que alguns Assim Eu tive pouca oportunidade De andar pelo evento Né Assim Até anda Mas sempre que você vai Pra um lugar Pra outro Quando você tá Com o negócio lá Você tá indo fazer alguma coisa Você nunca tá assim Né Tipo É Tô de boa aqui não Mas A Andy Allen Foi uma coisa Que me deixou Muito feliz Eu achei que a estrutura Ia ser maior Mas assim Era uma Era uma fila de mesas Que devia ter Fácil uns 30 metros Né Umas 10 15 mesas Uma do lado da outra Um banner imenso Atrás deles Escrito Andy Allen E tá pertinho de vocês Do lado E a galera ali Desenrolando Desenrolando E gente passando E vinha E vendia e tal Aquilo ali foi uma coisa Muito legal Pelo Pela Visibilidade Que um monte de galera Pequena tem Ao se juntar Né Eu até falei com eles Depois Eu fui falar com eles Eu descobri que tinha isso Pelo Luiz Do Luiz Do Qual que é Qual que é a editora Do Luiz Rafa Qual Luiz Luiz que entrevistou a gente O que é Jujiteiro Jujiteiro O Rafa Tem que conhecer Pensamento coletivo Não Pensamento coletivo Não Dele é Não Nem Nem saber que tinha o Luiz Jujiteiro Luiz Entrevistou a gente Foi gente boa pra caramba Universo simulado Simulação Universo simulado Isso Deixa eu notar Ah tá Isso Obrigado Obrigado Bom demais Toda a vida Eu fui falar com o Luiz E falei Pô A gente podia se juntar Já tem isso aí Aí ele me jogou no grupo Aí eu comecei a trocar ideia Com os caras Já tava fechado Não tinha como A gente também tava fechado Não tinha como Mas cara Aquilo é muito Legal Aquilo é muito legal É um espaço imenso Óbvio Não dá pra comparar com a New Order Que tava com um quadrado Um retângulo imenso Mas velho Dá pra você botar do lado ali sim E falar assim Aquela galera ali É de RPG E é um monte de produtor pequeno Tem cara que tem um Dois livros Tem cara que tá fazendo Há pouco tempo E tá lá Entendeu Isso foi uma parada Que eu achei foda 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 Marcião Tu teve um evento Que tu olhou e falou Caraca Eu tô aqui por isso É difícil Porque Eu tive um flood Né cara Eu cheguei lá Eu fui Foi um excesso É um Eu tive um Overdump Caraca Muita informação Ao mesmo tempo Saca É Teve gente Como a gente conversou Antes de Começar a gravar De gente que eu vi em foto E que eu não cruzei lá Gente que eu não desgrudava Em outras edições Dof E que lá Eu só falei uma vez Só dei um abraço Depois tchau É Isso Isso que não é Não foi o ponto negativo Dof Mas é o mais próximo Que seria um ponto negativo Porque É aquela É aquela Minha pegada De Ah Cresceu demais Sabe o que é Mas não é Uma parada ruim Entendeu Mas é aquela coisa Assim Caraca Eu tava aqui Quando tudo era mato É Então Pra mim foi difícil Captar Aquele momento singelo Que nem eu vi no Rio Da senhorinha na cadeira de roda Jogando com o neto E o filho Na mesma mesa Saca Foi difícil Foi muita coisa acontecendo Se eu fosse falar Eu vou no mais micro Assim O que mais aconteceu com a gente O pessoal vindo falar com a gente Sabe Que nem teve a Jade Cara Era o que eu ia falar Era o meu momento Ela vindo falar com a gente Cara Nervosa E brother Quem é a gente Pra vir falar com a gente Nervosa Daquele jeito Sabe Que nem a menina da flecha mágica Que veio falar Eu sou o menino do mago O outro rapaz lá da 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 Galápagos E cara A gente não tem Percepção Do nosso trabalho De que a gente Impacta as pessoas Nesse nível Cara É um trabalho que a gente faz Às vezes até de uma maneira egoísta Por nós Sabe Porque a gente não ganha nada Com o que a gente faz E a gente pensa assim Cara Pelo menos por amor A gente tá fazendo uma coisa Que a gente curte fazer E fazendo uma parada Pra gente olhar E dizer assim Pô Que eu fiz Foi maneiro A gente acaba Impactando outras pessoas E aí Quando a gente teve Esse contato É que foi o meu momento Que eu disse assim É pra isso que eu vim Sabe Porque eu não ia ter Como me encontrar Com essas pessoas Cruzando Quando a gente encontrou O pessoal Que teve com a gente No 321 Cara Que foi o momento Da nossa história Que marcou Sempre foi o nosso sonho Cara Até me emocionei No final do DOF Conversando com a Mai Que a Mai falou assim Marcinho Que eu falo assim Um dos maiores É Eu não digo tristeza Era A gente não dá Um prosseguimento Assim com o 321 De tá sempre entrando Gente nova Sempre entrando Gente nova E tem um momento Que parou E ela falou assim Você não percebeu Que o 321 existiu Só no período pandêmico Foi 19, 20, 21 Ou 20, 21, 22 Não me lembro Foi o período Que a gente tava na pior Você pega a história Do pessoal Era só uma galera Que tava muito ruim E fez muito Valeu a pena E eu chorei Ela contou aquilo pra mim Lá na hora Eu tava muito mal Naquela época Eu fiquei E ela me contou isso Eu fiquei emocionado Assim Porque Caraca, velho A gente criou uma família E por mais que a gente Tenha sonhado A gente fez a brincadeira Até do cruzeiro online Que a gente fez com a galera toda Um dia a gente vai estar Num evento Todo mundo junto A gente só conseguiu Encontrar com a Mai E com o Endros É De toda a galera Do 321 Que a gente Aquela família maravilhosa Que a gente criou Cara Então pra mim Foi isso que serviu Ter ido, sabe De ter encontrado Esse pessoal De ter abraçado Como eu sempre falo Termina Começa sempre Com um abraço Suado Agarrado Eu lembro do abraço Que eu dei no Luciano Eu tava conversando Com não sei quem Num stand da New Order Veio o Luciano Assim De lado Meio que por trás Ataque de oportunidade E me agarrou Eu me deixei agarrar Começa sempre um abraço E termina comigo Falando uma frase Agora a gente volta A ser uma caixinha Dentro do computador E isso é ano após ano A gente envelhecendo Um ano de cada vez E é sempre assim Esse evento E é pra isso Que eu vou Saca? Eu tenho um adendo Pra fazer Ainda Pegando O vácuo Do Marcinho Um cara Saiu de Natal Pra vir pro evento Que a gente Só se conheceu No grupo da Câmara Segui a Câmara E ele tá aí No chat O Nicolas Saiu de Natal Pra colar Com a gente E colou E a gente bebeu A gente chorou E trocou ideia O Nicolas Tá lá com a gente Lá no dia do cupim Pô Sim Isso é uma parada Animal Por exemplo E aí Cara O Nicolas Eu Aqui né O Nicolas Pode responder Depende do chat Acho Que isso É algo Que seja realmente Marcante Pra ele Porque cara Você sair De Natal E chegar Em São Paulo Com a cena Toda ali Sacoalha Todo mundo Que você vê E se acompanha Tá lá Pra mim É muito marcante Quando Uma pessoa Que eu não Conheço Pessoalmente Que eu não sei O rosto da pessoa Vira pra mim Fala Pô Pô Amor Gosto muito Do teu trabalho Acompanho teu canal Gosto do que vocês fazem E aí Eu falo Pô Obrigado Qual o seu nome O cara se apresenta Porque A relação Fora da Da feira Fora da convenção Ela é unidirecional Ele Ele me vê Ele me conhece Ele sabe quem eu sou Quando eu tô aqui Gravando Eu não consigo Só tô vendo Tu ainda grava O nome da galera No chat Eu não consigo gravar o chat Se o cara Me falar o nick Que ele usa Na tweet Eu vou Eu sei quem é Eu vou lembrar Mas Se ele nem falar isso Eu não sei qual é E Encontrar essa galera Que fala isso no evento E você poder trocar ideia Falar sobre uma mesa Que o cara curtiu Ou um conteúdo E tal E aí Passar a ser bidirecional Essa relação Eu acho É bom demais E porra O Márcio falou Por sorte A gente trombou Com a Jade Quando a gente foi lanchar A gente tava na área Da parte de alimentação A gente voltando Trombou com ela Ela veio falar com a gente Poxa Gosto muito do canal de vocês Ela começou no RPG Consumindo conteúdo Encontrou a gente Ela era amiga da Carol Trabalhava com a Carol O Tang Limba Que jogou aqui no canal E tal E aí curtiu E vê que Ela tava muito contente De ter encontrado a gente ali E poder conversar com a gente Cara É uma parada que O que você falou A gente sai do evento E fala Puta velho Tá aí Vou continuar E se a gente Às vezes fica sem jeito Quando vocês Vêm falar com a gente É porque realmente Pra gente É uma parada Muito surreal Gente A gente não tá dando De estrela não É porque a gente não sabe Onde botar a mão Sabe o famoso Não sabe onde botar a mão Eu não sei botar a mão Saca É uma parada Desculpa Rafa Vou passar pra você Que o Rafa Teve vários momentos Especiais Lá O do palco Do Rafa Pra mim Vai ser insuperável Manda lá Rafa Contigo Mas tipo assim O último evento Que eu tive Foi 2010 Quando eu lancei O blog E por um sonho Assim Até meio infantil Eu fui lá Entregar panfletinho Do blog No evento Impressa em casa Rasgado na régua Aí tipo O Nicolas Eu conheço do blog O Mike Eu conheço do blog O Stefano É meu amigo da cidade Mas conheceu eles Do blog Então A gente tem uma rede De amigos Que se conhecem Que hoje trocam Ideia Falam da vida Falam de situações Que vieram do blog Lá da Reduta do Bucaneiro Esse mano Que é padrinho De casamento Do outro Veio do blog O Calvin Que é da Tria Parceiro do blog Ele começou A traduzindo Pro blog E hoje Trampa Padria E trampou Com a New Order Esse tempo todo O Renan Que hoje Tá traduzindo Pra New Order Começou traduzindo Lá no blog Coisinhas do Reduta Do Bucaneiro Rendo de Ferro Então é muito louco Você criar Essas conexões O livro Eu comecei a tremer Faltou sangue Nas pernas Tive que sentar Porque mano Veio um monte de coisa Separação Moleque Emprego Testeza Ficou no tempo Que não tinha Nenhum Google Drive Escrever Ficar trocando Mensagem Por MSN Arquivo final 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 Né E cara Aquela confusão Internet discada Enfim É Ou seja Nem áudio A gente trocava Quando a gente escreveu O Berdegarde Entende? Então assim Então foi emocionante Pra mim escrever aquela parada Eu falei Caramba mano Que loucura isso aqui Levou um tempo até Cair a ficha E mano Eu não tenho como dizer Que não Porque assim Olha só que louco Eu juntei um monte De pôster E falei assim Diego Dá um giro aí Entrega uns pôster Pra galera Sacou? Tipo coisa de parceria Ali Falei assim Diego Vai lá Nos lugares Aí o Diego foi Voltou Aí falei Quando você chegar Eu vou Aí ele chegou Eu saí Pra gente não deixar Vistantes Né Assim Um ou outro Na hora que eu passei Na frente Do Goblin de Ouro Eu não sabia Que tava até Aí eu botei a cabeça Pra dentro Na hora que eu botei A cabeça pra dentro O Jorge tava subindo Do copo No exato minuto Aí eu parei Aí ele me viu Aí ele me chamou Então uns bagulhos Muito surreal Assim saca Tipo Que casa Se eu tivesse passado Um minuto Depois não tinha visto Coincidências não existem Né É Se eu tivesse passado Um minuto Depois não tinha rolado E o papo Que eu falei ali Foi bem real Saca Tipo Eu nunca vi Essa galera Mas eu fui recebido Como se eu tivesse tomado Uma cerveja Com os caras ontem Né O Pedrinho Que é meu parceiro Daquilo Teixeira Que hoje é amigo Do Diego O Diego Que me recebe Na casa dele Assim Igual o rei Sacou E foi sensacional Paulo Guim Que eu amo Ele Que a gente Bateu muito bem O Reinaldo Rei Ozi Putz mano Foi lá Jefferson Calderas Do Ceará Sacou Parcerão Hoje eu tô No IF Baiano Parte da ajuda Foi dele Ele entrou comigo E me assistiu Nos processos De certificação De cursos De gamificação Na escola Saca Então você cria Um monte de amigos Que você nota Que fala assim Calma aí Eu tenho mais amigos No RPG E amigos virtuais Amigos Tô me falando Amigos Gente que já te quebrou Um galho Gente que já te arrumou Dinheiro Gente que já ouviu Suas lamúrias Gente que você nunca Viu na vida mano Você não conhece Carne e osso Mas você conhece A pessoa É muito doido Você acompanhou A pessoa Tipo o cara Perdeu parente Na pandemia A gente separou A gente voltou E você tava lá Todo dia no grupo Perguntando pro cara Como é que o mano tá E aí velho Como é que você tá E tal É muito louco Não dá pra explicar Essa parada É sensacional É velho É pra deixar com E eu queria Eu queria Desculpa Parecer que eu tô Querendo fechar Ramon Não sei se a gente tá Perto da hora de fechar A gente tá Se aproximando Finalmente É Porque eu peço desculpa Porque o papo Tava delicioso Por mim Ainda é o meu Último fiapo De off Entendeu Então por isso Eu tô pedindo desculpa Mas tu sabe Que eu sou tarado De querer ajudar As pessoas A ter mais RPG Na vida Então eu queria Aproveitar Até isso aqui Que a gente tá conversando Dá pra tirar Uma lição Pra tua mesa De RPG Que eu tô vendo Aqui A gente conversando Aqui Nesse Nesse papo Todinho Que a gente teve Aqui A gente conversou Um pouquinho Também disso Lá na casa Do Do Diegão Quando a gente foi Fazer uma resenha Lá A gente comeu Aquela carne maravilhosa Que o Diegão Preparou lá pra gente Lá Depois a gente jogou E bateu um papo a rodo É Cara Realmente O RPG A gente acredita Que é o Melhor jogo que tem É muito bom Mas lembre-se sempre Cara Ele é só um jogo A gente passou aqui O tempo inteiro Falando de pessoas No final das contas É sempre Sobre pessoas RPG são as pessoas Então nunca É a minha história Nunca vem com esse papinho De Ah Mecânica XYZ O jogo Meu jogo Escudo de mestre Escudo de mestre Nada disso Cara São pessoas São pessoas Esse dinheiro Não perde É cara No fundo No final das contas Acho que a mensagem Vai ser essa Tipo Porque você vai voltar Em outras vezes Por isso Pra encontrar Essa galera Exatamente Então Não mais Agradecer Vocês Pela hospitalidade Em São Paulo Cara Diegão também Me recebeu Super bem lá Muito obrigado Também Diegão Melhores bares Em São Paulo É Só não peguem Dicas com ele Não mentira Tirando a zoeira O de quinta-feira Lá do Do A cervejarinha Antifa Pô Era assim Era maneiro Como é que ele descobriu Aquilo lá Porque era Era o porão De uma casa Num bairro residencial Que olhando de fora Não veio Uma maneiro Bem arrumada Comida boa Empanada Boa pra caramba Adorei Empanada de lá Cerveja artesanal Boa A gente ficou A gente ainda ficou Trocando ideia Num corredorzinho Tipo Um camarote nosso A gente trocando ideia Porra velho Animal Animal demais Recepção Assim óbvio Falar nomes A gente vai esquecer Da galera toda Que a gente encontrou lá Mas assim Todo mundo Que a gente pôde Conviver E tá próximo Nesses Eu por exemplo Fiquei quatro dias lá Fiquei de quinta Até domingo Só tem a agradecer E é isso Escolher vocês dois aqui Pra vir hoje Pra representar Todo mundo Que a gente esteve junto Tava lá Tava aqui no chat Com a gente A Pam O Léo Do sábado Para domingo Eu jantei Com o Léo Com a esposa dele De trocando ideia Sobre fazer eventos Sobre cenários Do RPG nacional E tudo mais O Cob Tava no finalzinho Do dia que ele chegou Só pro segundo dia Perdão Ramon Interromper Se não esqueço Pra quem perguntou Muito pelo meu pai Eu não saí Na primeira noite Até porque eu tava Preocupado O que minha família Podia pensar Porque o meu pai Tava na UTI E eu ia sair E tal Cara Meu pai saiu Recebeu alta Aí sim Pô Tá boa notícia Pô Maravilhoso Tá em casa Tá em casa Muito bom Obrigado a todo mundo Que perguntou É Tamo junto E vocês dois representam O O Supra sumo Dessa galera A gente ficou muito colado Nesses dias A gente conseguiu trocar Muito ideia Foi muito bom Foi do cacete Assim Então é A ideia do convite Foi isso Sacoé Tipo Vamos mostrar Que Tava lá no DOF Ir a eventos De jogos analógicos De RPG É a oportunidade De você Encontrar as pessoas Encontrar a galera Que curte Uma parada que você Porque Uma coisa que a gente fala No RPG A gente faz amigos A galera que Tá contigo No hobby São pessoas Que você acaba levando Pra vida toda Meus amigos de infância Que são meus amigos Brother até hoje É a galera Da minha mesa de RPG E muita gente Que eu conheço Tem Isso também Dos amigos Que tão juntos A galera Que viu mesa Que tava junto E tudo mais E aí aproveitando Fazendo jabá de oportunidade Pro Léo Que tá aqui no chat Com a gente Se quer ir no próximo Evento de RPG Dia 15 De julho Vai rolar Aqui no Rio de Janeiro O Iniciativa RPG Muito bem organizado Pelo Léo Então Quem puder Estar aqui no Rio de Janeiro Joga aí nas redes sociais Arroba Iniciativa RPG Que você vai ter Todo O Passo a passo Pra conhecer o evento Ver aqui Evento esse Do Iniciativa Que contará Com a presença Da Luz Negra Editora Aqui no Rio de Janeiro Vindo diretamente De São Paulo E da Diário Macabro A gente vai mear Uma mesinha lá Olha aí Que foda Então cara Obrigadão Diego Obrigadão Rafa É isso Obrigado você Espaço agora Pra vocês falarem aí Nos finalmente Marçal quer falar antes A gente passar pra eles Não, não Pode falar Fala vocês Depois a gente Show de boa Deixa eu ver Rafa Cara Obrigado mesmo Saca Vocês foram pessoas Bem especiais Saca Do rolê que você chegou Ramon Chegou animado pra caralho A gente tá com a ideia Todo louco Comendo pizza Falando bobagem Assinando o seu primeiro autógrafo No peito do fã Vou tatuar Aquela O caralho Sacou Resenha da hora Sacou Porque tem gente Que tem a resenha legal Você se sente agradável Do lado do cara Dá risada Meu parceiro tava lá Meu mano de mil anos Quem me ensinou a jogar RPG O Caio tava lá com a gente Vai jogar com o Diego agora Ou seja E aí Por fim A gente ainda teve o rolê Com o Marcinho Que pra mim Foi genial A gente falou Vamos sair Diego Aí Diego falou Ah mano Vamos ficar em casa Pra ver a galera Vamos tomar uma Eu falei Quem é que vai vir Ele falou Vai vir o Marcinho Eu falei Puta mano Era tudo que eu queria Dia dos namorados Velhinha seja O jogo do campeonato Agora eu entendi Por que vocês escolheram esse jogo Foi a noite dos amargurados Porra O Diego fez uma comida De primeira Digna de restaurante Chique Tô olhando ali Aquela sala no escuro Tô lembrando cara As velas se apagando Correndo pra narrar O final da parada Aquela situação Que rola na tua vida Que você fica lembrando Assim Saca Tipo Você fala Puta mano Que negócio que foi legal Legal E depois que a gente fica Meio adulto Parece que a gente perde Aquela coisa do infantil Saca Que coisa bacana Coisa de criança E é isso Eu tava lavando louça Ali lembrando de São Paulo Não é que eu me vi Eu tava rindo Assim sacou Tipo um papo bom Do caramba Então Marcinho Foi maravilhoso Mano Eu tenho a agradecer Sensacional Ramon Tu é sangue bom Toda vida A Bahia tá de portas Abertas pra vocês Só subindo Sacou E mano Diego eu não tenho O que falar Esse cara foi Meu irmão É meu irmão Amizade Sacou Tipo eu fui recebido Na casa desse cara De um modo único E mano Pra mim O DOF 2024 2023 2024 já pensando Vai ter que suar Pra superar esse DOF Mas a gente vai fazer Por onde A gente vai chegar lá Com o Breu Então vai ser do caralho Também Pô vai ser animal Pô maneiro Maneiro Pô obrigado você Obrigado Diego Obrigado todo mundo É Obrigado o Pedro E o Carlos Estava lá com a gente Também Na noite lá Eu fiquei pensando Cara Naquela hora Que ele falou da chave O Diego vai lembrar E o Rafa Vai lembrar E eu esqueci Que era o objeto Que ele tava no bolso Foi o mole Que eu fiquei me ruminando Cara Eu não embarquei Na ideia do cara Depois que eu lembrei Que era o objeto Que eu falei Qual objeto Que tá no bolso Ele puxou a chave Na hora Eu não entendi nada Mas a gente tava Tão Tão No arroz Ali cara Que eu falei Cara Eu deixei passar Sempre tem aquela coisa O perfeccionista Se martiriza Eu me chicotei Às vezes Mas foi bom demais Foi bom demais Foi bom demais A experiência Manda um beijo Pra eles Quando você tiver Com eles Diego Por favor Fala que eu não esqueci Dele jamais Da galera toda Que a gente Trombou lá no evento Foi muito bom Muito, muito, muito bom É Foi passando A impressão que deu Foi passando cada vez Mais rápido O tempo foi passando Ficando cada vez Começou devagar E daqui a pouco Foi que nem as velas Do Tenkendo Foi se apagando Muito rápido Assim Quando a gente viu Já tava pegando A condição de volta Pra voltar pra casa E É aquele momento Que fica na história E eu tenho certeza Que o de 24 Vai ser melhor ainda Assim como a iniciativa Agora que vai ter Rolar 15 de julho Também vai ser Melhor Porque isso não diz respeito Como a gente falou Que diz respeito A pessoas Então não diz respeito A números Não diz respeito A estrutura Diz respeito A qualidade das pessoas Dos encontros Na qual a gente tem Então Os encontros Vão ser maravilhosos Então tenho certeza Que o Venda Vai superar ainda E vai ser cada vez melhor E ano que vem Doff vai ser ainda melhor ainda E a gente vai Cada vez melhor Entendeu Então eu acredito Muito nisso É assim que eu penso É essa visão Que eu tenho de vida É essa visão Que eu tenho de pessoas De como que a gente Se relaciona com as pessoas E pô Obrigado demais Obrigado Todo mundo Que ficou com a gente Até agora E é isso É muito nóis Obrigado Ramon Meu parceirão De canal De mais um Doff Juntos Mais um Doff Do PNP Juntos Me lembro No primeiro Doff Quando você chegou Vem comigo E eu não conhecia nada Eu era apenas um cara Que jogava RPG Durante muito tempo Com os amigos Eu não conhecia ninguém Ninguém Eu ficava assim Só com a camerazinha Só acompanhando lá O Ramon Conversando com um monte de gente Cara E hoje cara Uma galera Vem falar comigo Então muito obrigado também Ramon Obrigado a todos vocês Valeu demais É isso aí Cara Da minha parte Eu sempre Falei Sempre falei O pessoal sabe Que eu sempre digo Que a melhor parte Do Doff É o bar A melhor parte Do Doff É o bar Não tem jeito A feira A melhor parte De tudo é o bar A feira é muito legal A feira é massa Pra cacete E tal Mas a melhor parte Do Doff É o bar Porque no bar Você tá junto Com as pessoas E no bar Você tá perto Das pessoas E no bar Você tá ali Resenhando No bar Você tá contando piada No bar Você tá resolvendo Uma treta Ou outra Que tava ali Um mal entendido Que infelizmente Nossa comunidade Tem isso pra cacete Então você tá ali Resolvendo uma coisa Ou outra Então Pra mim Mesmo como lojista Mesmo Tentando vender Meus livros e tal O Doff Pra mim É o bar E a melhor parte É que o bar Dessa vez Pelo menos duas noites Foi na minha casa Com a gente A gente tava Aqui Na minha casa O Ramon apareceu Uma noite Acho que foi Na sexta-feira Sexta-feira A gente tava Ia jogar Tava começando a jogar Um conspirações aqui Pode crer Aí chegou Chegou o gol com a esposa Aí chegou o Ramon Acabou o RPG Comendo uma pizza Foi resenha Pizza Falando 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 Tiração de sarro Falando Falando Aí Na segunda-feira Fiz o pré E eu fiz o pós Exatamente Um abriu Outro fechou Na segunda-feira Que a gente tava Naquele pós-doff Aquela Aquela Os dois sem voz E o Rafão A gente conseguia Por isso que a gente Falar Aparece Pô, vamos fazer Uma despedida Pro Rafão Aí eu falo Falo quanto Falo quanto Falo com o Marcinho Eu vou Porra, vem E a gente joga A madrugada toda Come um rango Marcinho dorme aqui em casa Então, assim Se for falar Na melhor parte do doff A melhor parte do doff Ficou nessas noites Vocês estavam aqui Com a gente E é dessa forma Que a gente fecha O episódio de hoje Obrigado você Que tá nos ouvindo Que tá nos assistindo E é isso, cara Quando puder Vá em eventos Interaja com as pessoas Que o nosso hobby É isso Tamo junto Até a próxima Valeu Valeu, geral